Jesus diz aos seus discípulos Vós sofrereis perseguições, sereis julgados e presos Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Como viver este evangelho no dia de hoje? Também hoje vivemos tempos de perseguição E viver a fé não tem sido fácil Mas é justamente no momento em que tudo fica complicado Que se faz mais necessário o testemunho de fé Estou pensando nas famílias Muitos pais e mães sofrem por seus filhos É como se Jesus dissesse a eles Primeiro, vivam a fé Permaneçam firmes E tudo mais, confiem a mim Muitos pais e mães sofrem Muitos pais